Fala aí pessoal, beleza? Vou trazer mais um vídeo para vocês. Estou aqui para falar hoje sobre o que? Estou tentando pegar as informações desse inversor pelo cabo. Esse cabo aqui a gente monta um chip junto com um ESP32 ou um ESP8266, conecta aqui e pega todas as informações de potência, frequência, quanto que está enviando para a bateria, quanto que tem na bateria, tudo direitinho, todas as informações, tudo por um sistema só. Só que eu não consegui, não consegui fazer funcionar ainda. Espero que eu consiga no futuro. Só que para poder meio que colocar para funcionar isso de uma forma mais modesta, mas ainda assim com as informações de potência e tudo direitinho, o que eu estou fazendo? Eu coloquei esse sensor aqui, que é um sensor AC, que vocês conhecem, é um chante, um chante não, um CT, que você passa ele num fio aqui que você vai medir a potência e ele vai mandar para esse circuito aqui e depois vai mandar para esse, que vai mandar para o meu servidor. E aí a gente vai ter a informação que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, aí a gente consegue ver qual a tensão, frequência, corrente em ampere, potência, potência aparente, que é o VA, VAR que é a reativa, fator de potência, o quanto que a gente consumiu no dia e o consumo total. Como eu estou ligando ele hoje, eu já liguei ele antes para testar, mas hoje que eu coloquei no sistema mesmo. E aí ele já registrou, por enquanto, esse daqui, porque eu desliguei ele, então ele está registrando de novo. Mas aqui, na tela, ele já vai mostrar um valor diferente. Aqui ele está mostrando, na verdade, igual. E aqui nessa tela, como eu liguei ele ontem, de noite, bem de tarde, bem à noite já, e aí ele já registrou isso, 2.5 watts, quilowatts. E aí a casa consumiu 2.5 quilowatts. Como eu só tenho um sensor da rede, o que acontece? Ele está mostrando só isso. Depois vai ter mais um sensor aqui no meio, que é das placas solar, que ele vai mandar da placa solar para cá. E aí ele vai mostrar também quanto que as placas solar geraram. Se eu tivesse sistema on grid, ele daria para poder mandar para cá também. E aí ficaria aquele sistema em tipo da Tesla, que todo mundo gosta, né? Que fica mexendo as bolinhas para cá, para cá, e isso daí. Além disso, eu sei que tem como fazer, mas eu ainda não aprendi, né? Que tem como você colocar junto desses dados, desse desenhozinho aqui, você coloca aqui o consumo total, que nem está aqui, né? Em quilowatts. E em cima fica um outro dado, mostrando a potência do momento. Que isso é bem legal também. Aí fica mostrando o quanto está puxando da concessionária no momento, e o quanto que você já puxou total. em quilowatts hora. Aí aqui também, quanto que a casa está consumindo no momento, e o quilowatts total. E aqui fica a placa, quanto que ela está mandando no momento, e o quilowatts total. E aí você consegue ver o tanto que você está consumindo da concessionária, o tanto que as placas estão mandando, e o total que a casa está consumindo. Junto com isso também, dá para colocar um outro aqui embaixo, que a gente consegue ver a bateria. Se a bateria está enviando alguma coisa para cá, ou se ela só está carregando. Então, tipo, dá para colocar muitos sensores, muitos sensores. Só que são coisas caras, e não é tão simples de fazer quanto parece. Eu, como eu falei para vocês, eu estou tentando pegar essas informações, informações tudo do inversor, porque é um local só. Se eu conseguir fazer funcionar, eu já vou ter uma porrada de sensores, que o próprio inversor já fornece. Então, pessoal, tem gente aí com certeza que, de repente vai ver esse vídeo, já tem esse sistema funcionando, há muito tempo, mas eu não tenho. Então, a gente vai montando devagarzinho, para poder ir buscando. Até porque também esses sensores são caros, não são tão baratinhos, se você for montar tudo de uma vez só. Então, é isso aí. Só para poder mostrar para vocês a atualização aqui. Aqui também mostra, por horário, o total consumindo por uma hora da manhã, de duas às três. Aí você consegue saber qual é a parte do dia que você tem mais consumo. Está vendo? Oito horas da manhã aqui, eu já estava consumindo 0,26. Duas horas da tarde, 0,27. Como eu desliguei o sensor agora de tarde, ele acabou não registrando isso. Na verdade, está faltando aqui das três e das quatro horas, porque são 4,49 agora. Como eu acabei de ligar o sensor de novo, ele não registrou essas três aqui ainda, de três a quatro. Então, provavelmente, ele vai gerar de quatro às cinco. E aí também você consegue saber, você coloca o valor do quilowatt, que no caso eu coloquei um real. Se eu for chamar todas as taxas, é um real. E aí ele já registra aqui. Pessoal, a bateria do meu celular está acabando, para poder não cortar o vídeo de qualquer jeito. Eu vou encerrar por aqui. Assim que eu tiver mais atualização e colocar mais sensores, eu volto aqui. Além disso, se vocês tiverem dúvida, manda aí que eu faço outros vídeos separados, falando especificamente das dúvidas que você tem sobre o inversor. Então, espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí